Eita menino, é de um safadão, menino Mais uma composição do meu parceiro, Erivaldo Campos Chama! Alô minha Bahia, alô meu Pernambuco, alô meu Piauí Alô Brasília, alô meu tio V Chama! Pra as mulheres sou bom cavaleiro Da mais velha, mais nova paixão O segredo é muito fácil Entre beijos e abraços Vai surgir uma grande atração Uma palavra de amor e carinho Vai dominando o seu coração Não quer assumir, tenta disfarçar Mas vejo no seu olhar É amor no coração Aqui eu vejo A minha vida Trago no peito Uma querida Tantas mulheres Já experimentei Mas agora eu encontrei O grande amor da minha vida Aqui eu vejo A minha vida Trago no peito Uma querida Tantas mulheres Já experimentei Mas agora eu encontrei O grande amor da minha vida Chama! Oi! Isso é de um safadão Pensa no forrozão, menino Alô, balsa! Oi! Vamos juntos! Para as mulheres Sou bom Cavaleiro Para mais velha Mais nova paixão O segredo é muito fácil Entre beijos e abraços Vai surgir Uma grande atração Uma palavra de amor e carinho Vai dominando o seu coração Não quer assumir Tenta disfarçar Mas vejo no seu olhar É amor no coração Ei! Aqui eu vejo A minha vida Trago no peito Uma querida Tantas mulheres Já experimentei Mas agora eu encontrei O grande amor da minha vida Aqui eu vejo A minha vida Trago no peito Uma querida Tantas mulheres Já experimentei Mas agora eu encontrei O grande amor da minha vida Aqui eu vejo A minha vida Trago no peito Uma querida Tantas mulheres Já experimentei Mas agora eu encontrei O grande amor da minha vida Aqui eu vejo A minha vida Trago no peito Uma querida Tantas mulheres Já experimentei Mas agora eu encontrei O grande amor da minha vida Eita, menino Sentiu o safadão Composição de Erivaldo Campos Segura Galera de Brasília Segura Meu tio Osmi Oi Acessou M knots T수 Tantas Tantas Tantas